Que equipamento eu uso pra gravar os meus vídeos que você pode usar também? Roda a vinheta aí, Laris. Ó, a pergunta foi do Whindersson de Souto. Ele não perguntou exatamente isso, mas eu vou responder mais. Ele assistiu um vídeo que eu tava gravando ao ar livre e falou assim, Genuânimo, qual equipamento você usa pra garantir um áudio tão bom, não ficar aquele barulho de vento, essas coisas. Então eu vou aumentar, eu vou falar qual é o equipamento que eu uso no geral pra gravar meus vídeos. Aliás, essa é uma outra aprendizada de coaching. A gente entrega sempre mais. É um aluno que faz qualquer treinamento com a gente, né? De repente ele faz um curso de formação em coach com a gente, né? Formação em coach criacional. Ele sempre diz isso, cara, é impressionante. A entrega do IGT, do Jerônimo, do time do Jerônimo é surreal. Então sempre entregue mais. Se você quer ser um coach que muda a vida das pessoas e vive de coach, é bem remunerado por isso, entrega mais. Qual o seu equipamento pra gravar seus vídeos? Então eu vou te entregar mais, Whindersson. Olha só, talvez o ponto aqui mais importante não é qual é o meu equipamento. O mais importante é que às vezes, eu não tô falando que é o teu caso, tá, Whindersson, mas é o caso de muita gente. Às vezes a gente se distrai acreditando que se eu não tiver o equipamento ideal, eu não consigo gravar vídeos pro YouTube ou pras redes sociais, eu preciso do equipamento ideal. Pra quem não sabe, quando eu comecei a minha jornada no mundo digital, eu lembro que eu comecei com os vídeos, eu gravei três ferramentas de coaching, ensinando você ou a pessoa que tava do outro lado a fazer três ferramentas de coaching. Eu lembro como se fosse hoje. Eu gravei no quarto de brinquedo dos meus filhos, eu afasteva os brinquedos, literalmente, eu afastava o velocípede com o pé, eu botei um quadro branco na parede e eu botei uma escada, coloquei um iPhone ultrapassado, encaixado num dominó de borracha que meus filhos tinham, peso com fita crepe, que era onde eu encaixava o iPhone, tipo como se fosse o tripé, botava na escada e começava a gravar. Então assim, antes de mais nada, pensa assim, o mais importante com o equipamento é entrar em campo, é gravar, é fazer. Não fica buscando equipamento ideal, embora eu vou te falar qual é o que a gente usa hoje, que pra gente é o ideal hoje. Mas não fica buscando equipamento ideal, faz! Pega seu celular hoje em dia, a capacidade do celular é muito boa. Então muitos vídeos que você vê meus aí pela internet, milhares de curtidas, eles foram gravados assim, literalmente, segurando o celular, literalmente, né? Ou num tripé básico de 150 reais, encaixado num tripézinho, falando pro celular com o microfone do celular. Os celulares mais modernos têm uma capacidade muito boa pra isso. Então o primeiro ponto é esse, vence essa barreira de achar que precisa ter um baita equipamento pra fazer isso. Bom, se eu pudesse dividir em dicas, do zero, pra quem nunca gravou nada, eu aprendi isso na prática. Eu percebi no começo que eu gravava com o celular lá longe e eu aqui falando, e o áudio ficava muito ruim, parecia que o áudio tava lá e eu tava aqui. Entende? O áudio fica distante da pessoa, agora o áudio tá aqui em mim, ó. Vou bater aí, ó. Pareceu barulhar. O áudio tá aqui no meu peito, tá escondidinho aqui. Entende? Agora o áudio, ele tá presente em você. Mas se a Laris falar de lá... Fala uma coisa aí, Laris. Oi? Aí, ó. Tá lá longe, tá vendo? Imagina o áudio inteiro com essa voz lá longe. O que é muito importante pra quem tá começando é que o áudio esteja próximo. Se você não tem um equipamento profissional, um bom equipamento pra gravar o áudio de perto, deixa o celular mais perto. Grave mais de perto o celular que aí tem a presença no áudio. Então o áudio é muito importante em qualquer tipo de vídeo. A pessoa se desprende do áudio no primeiro momento. A experiência que eu tenho aqui é que ela desconecta mais pelo áudio do que pelo visual. Se o visual não estiver tão bom, mas o áudio estiver bom, ela fica. Se o áudio já começar ruim, ela já vai embora na mesma hora. Beleza, genônio? Como é que você garante o áudio? Aí eu fui pro segundo passo. O que eu fiz? Cumpri um gravadorzinho, menos de 200 reais, da Sony na época. Hoje já nem vende. Até procurei na internet aqui pra falar pra você, mas hoje eu não vi vendendo mais. Hoje eu vi um gravadorzinho simples, aqueles de voz, por 200 reais e conectei um microfone de lapela vagabundo, xinguilingue, de 20 reais nele. E aí já fazia o quê? Já dava essa presença da voz. Era lindo, voz pura, maravilhosa? Não, mas era um próximo passo. Então o primeiro passo, celular de perto. Segundo passo, você grava tua imagem com o celular e capta o seu áudio com um gravadorzinho tipo esse, não é esse. Isso aqui já é um gravador de uns mil reais, é um Zoom H1, né? O primeiro modelo da Zoom eu vi aqui no Brasil tá em torno de mil reais. Já é um profissional, já grava estéreo, né? Direita e esquerda, então ele já é um equipamento mais profissional. É o teu próximo passo. Beleza? Até aqui? Tamo junto? Então, beleza. O Whindersson me perguntou assim, João, e nesse vídeo específico? Eu comprei um equipamento quando eu fui pros Estados Unidos, que é um microfone, falando como escreve, Shuri, um Shur, Shuri, MV88. O que ele faz? Ele é de iPhone, nesse caso. Você conecta ele direto na saída do teu iPhone e ele também é estéreo. Você escolhe se você quer captar de frente, se você quer captar a região inteira. E ele é um excelente equipamento pra isso. Então, hoje, quando eu tô viajando, todo o meu equipamento é o quê? Isso aqui, ó. Esse aqui é todo o meu equipamento que eu uso pra gravar quando tô viajando. Então, eu encaixo ele aqui, aí ele fica assim, ó. Tá vendo? E aí, ele fica assim, ó. E aí, eu falo olhando pra câmera e avindo áudio. Quando eu tô aqui em estúdio, gravando dentro do IGT, aí não, a gente tá usando uma câmera 7S, câmera top de linha, com iluminação que vem dali e dali, lares me ajudando. Mas isso é quando eu tô aqui. Quando eu tô viajando, este é o meu equipamento todo pra gravar. Grava, inclusive, com a câmera frontal pra poder ver se eu tô enquadrado. Simples assim. Beleza? Então, ó, o que a gente aprendeu? Primeiro, faça. O melhor equipamento é fazer. Ponto. Qual é o teu melhor equipamento? Repete comigo. O que eu tenho agora. O teu celular de agora é o teu melhor equipamento. O teu tripé de agora é o teu melhor. Mas eu não tenho tripé, então é tua mão. O teu melhor equipamento pra gravar é tua mão e teu celular. Grava. Depois você vai melhorando. Cuida do áudio. Primeira coisa que você tem que evoluir é o áudio. E só pra terminar, eu vou usar o próprio chará. Escreve um pouco diferente. Mas o Whindersson, que hoje é referência, pra qualquer um que entrar no YouTube, tem que olhar o trabalho do Whindersson, né? Se você lembrar, o Whindersson bombou. Foi um influenciador digital mundial gravando vídeos no quarto do hotel com uma câmera fixa parada. Era a câmera, e ele falando, e ele dançando por ali. O mais importante com o equipamento é entrar em campo, é gravar, é fazer. Não fica buscando equipamento ideal. O mais importante do que o equipamento é o conteúdo que você vai gravar. Entra em campo, começa a gravar, usa o equipamento que você tiver. Beleza? Ó, saí totalmente do mundo do coaching aqui, mas perguntado e eu respondo. Curtiu? Me dá o teu joinha aí, me dá a tua curtida no vídeo, e deixa a tua pergunta aqui embaixo. Um abraço pra você, a gente se vê por aí no próximo vídeo. Tchau!